E aí, galera! Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Planos de carreiras dos servidores da Prefeitura Municipal, da Educação, da Guarda Municipal e o geral. Nós vamos discutir agora sobre como será feita a avaliação. Desde que nós temos chegado aqui na Câmara Municipal, temos lutado muito pelos servidores. Inclusive, fizemos uma CEI, uma Comissão Especial de Inquérito, para investigar os últimos 10 anos de não aplicação do plano. Inclusive, este decreto é fruto do trabalho que nós temos feito aqui na Câmara Municipal. Mas eu vou explicar o decreto, os pontos falhos que eu acredito que existam nesse decreto, para que a gente possa melhorar. No entanto, eu preciso que todos vocês, servidores, assistam à explicação deste decreto. Porque senão, vocês têm dúvidas e eu não consigo responder as questões ou até mesmo pedir para que a Prefeitura melhore o decreto. O decreto é o 7.330 de 28 de junho de 2022. Regulamento é o artigo 27 da Lei Complementar 66, o artigo 13 da Lei 67 e o artigo 78 da Lei Complementar 69. Só para vocês terem uma ideia, essas leis são de 2009. Nós chegamos aqui em 2021 com muitas dificuldades e começamos a agir. Por isso, este decreto é fruto do trabalho que nós temos realizado aqui na Câmara Municipal. O artigo 1º diz, a avaliação periódica de desempenho prevista no artigo 27 da Lei Complementar 66, 13 da Lei 67 e 68 da Lei 69, destinada para a aferição do desempenho do servidor público, programação de ações de capacitação e como critério para a evolução funcional, é regulamentada pelos dispositivos constantes no presente decreto. Então, o que está dizendo aqui é que o desempenho do servidor vai ser feito nas regras desse decreto. Então, o artigo 1º diz, desempenho do servidor, as regras estarão abaixo. E agora vem trazendo os conceitos. Avaliador, o superior hierárquico imediato do servidor, responsável pela gestão da unidade de trabalho e a que o servidor está vinculado. A primeira questão aqui de dificuldade em relação ao avaliador é se ele é estável ou não estável. E como que é a relação jurídica dele, se ele está em um cargo comissionado, que pode ter questionamento. Já começo falando sobre isso, mas o conceito de avaliador é o superior hierárquico. Isso em relação à gestão da unidade de trabalho que o servidor está vinculado. Então, é seu chefe local. No inciso 2º, avaliado, o servidor submetido à avaliação periódica de desempenho. Então, aquele que está trabalhando. E no inciso 3º, avaliação periódica de desempenho. O que é isso? É um processo utilizado periodicamente para a aferição dos resultados alcançados pela atuação do servidor público efetivo no desempenho das funções e seu emprego, segundo parâmetros de qualidade do exercício funcional, competências, qualificação e assiduidade. Então, essa avaliação periódica, ela se baseia na efetividade do trabalho realizado, bem como nos resultados alcançados pelo servidor, tem regras para ser feito. Quando fala em uma avaliação periódica, é porque é um ano, vai ter mais abaixo aqui, é um ano o período avaliado. No inciso 4º, período avaliativo, período determinado no qual o servidor será submetido à avaliação de desempenho nas atividades e funções de seu emprego. No inciso 5º, o período avaliativo, como eu disse, vai ser um ano, comissão de gestão de carreiras, instância com atribuições previstas no artigo 18, que é a questão de julgar qualquer tipo de recurso, qualquer tipo de questão sobre avaliação. Então, no artigo 2º, tem os conceitos do que é avaliador, avaliado, avaliação, período avaliativo e comissão de gestão, tá bom? Então, traz aqui os conceitos. No inciso 6º, diz, incidentes críticos, consiste no apontamento de situações reais, de ações e comportamentos negativos, que se destaquem quanto a eficiência, disciplina, subordinação, dedicação ao serviço e conduta laboral. Outro conceito que nós vamos encontrar também nas avaliações, os incidentes críticos. Então, no artigo 2º, tem os conceitos que nós vamos utilizar abaixo. Artigo 3º diz, o sistema de avaliação periódica de desempenho será gerido conjuntamente pela Secretaria Municipal de Administração por meio do Departamento de Recursos Humanos e pela Comissão de Gestão de Carreiras. Então, nós vamos ter, dentro da Secretaria Municipal de Administração, essa atribuição. Quem vai fazer? Recursos Humanos e a Comissão de Gestão de Carreiras, que nós teremos as pessoas constituídas para isso. Então, no artigo 3º, diz quem é a responsabilidade. Qual a Secretaria Municipal de Administração? Artigo 4º, são atribuições do avaliador, ou seja, aquele que vai analisar a avaliação funcional do servidor. Primeiro, acessar o formulário via sistema e informatizar. Então, criou-se um sistema para que se avalie de uma maneira eletrônica. Reciso 2º, realizar a avaliação, registrar os resultados do sistema, dar ciência ao avaliado. Ou seja, vai fazer a avaliação, depois vai mostrar para você, isso aqui é o que eu te avaliei. Precisa da ciência para o avaliado. Reciso 3º, encaminhar as informações à área responsável pela avaliação de desempenho através do sistema eletrônico. Depois, vai encaminhar isso para a Secretaria de Administração, Recursos Humanos e essa comissão de gestão de carreiras. Então, no artigo 4º, atribuições do avaliador. Artigo 5º, quando não for realizada no prazo legal pelo superior hierárquico imediato, a avaliação será de responsabilidade de chefia imediata superior que deverá realizá-la no prazo máximo de 5 dias. Então, no artigo 5º, vem entendendo, imagina se o superior hierárquico não avaliou. Não avaliou o servidor e vai ter qualquer tipo de prejuízo? Não. Se esse superior não avaliou o servidor que está subordinado a ele, o superior desse avaliador vai avaliar o servidor no prazo de 5 dias. É a previsão do artigo 5º. Artigo 6º, são atribuições da comissão de gestão de carreira. Então, agora, o que faz a comissão de gestão de carreira, que está dentro da Secretaria de Administração, junto com o Departamento de Recursos Humanos. O que vai fazer essa comissão? Primeiro, realizar diligências junto às unidades e às chefias, solicitando, se necessário, a revisão das informações, a fim de corrigir erros e omissões, bem como se utilizar em todas as informações existentes sobre o avaliado. Ou seja, vai receber lá uma fala do servidor dizendo, olha, foi avaliado equivocadamente. A comissão vai lá no local de trabalho para verificar. Dois, convocar servidores para prestar informações ou participação opinativa, sem direito a voto. Ou seja, chamar servidor do ambiente para falar sobre o que está acontecendo lá. O servidor vai só informar, não vai ter direito a votar. Três, julgar o recurso de avaliação periódica e revisar as notas dessa avaliação. Aquele que não concordar com a nota, vai lá recorrer e quem vai julgar é a comissão de gestão de carreiras. Ciso quarto, encaminhar para apuração, disciplinar os casos de negligência, extravio e perda de prazo previsto para encaminhamento dos instrumentos de avaliação de desempenho. Então, encaminhar para apuração disciplinar os casos de negligência. Ou seja, imagina que tem que ser feito dentro de um prazo e essa avaliação não acontece. Então, vai encaminhar para apuração disciplinar os casos de negligência. Ou seja, que a pessoa foi desleixada, extravio e perda de prazo previsto para encaminhamento dos instrumentos. Para quem vai caber isso? Ao avaliador. Então, a comissão pode depois também pedir providências contra o avaliador. Artigo sexto, atribuições da comissão de gestão. Artigo sétimo, são atribuições do departamento de recursos humanos. Por quê? Departamento de recursos humanos junto com essa comissão da gestão de carregas. Ciso primeiro, gerenciar e acompanhar o sistema de avaliação. Então, tudo aquilo que vai ser produzido, informatizado, quem vai gerir? Recursos humanos. Vai gerenciar e acompanhar esse sistema. Dois, orientar e esclarecer sobre o processo de avaliação. Bem como solicitar suporte técnico das demais secretarias. Ou seja, vai também fazer interface com as outras secretarias para que possa o processo funcionar. Então, vai orientar, vai dizer como preencher, vai falar como deve ser o proceder do avaliador em relação ao avaliado. Principalmente agora nesse início do decreto, da aplicação do decreto. Inciso terceiro, receber os recursos e subsidiar os trabalhos da comissão de gestão de carreira. Vai mandar para o departamento de recursos humanos, que aí vai fazer com que funcione realmente a análise objetiva desses recursos. Sempre que o avaliado não concordar com a nota. Inciso quarto, encaminhar a comissão de gestão de carreiras. A relação dos servidores e ou avaliadores, nos casos de descumprimento das normas e prazos estabelecidos nesse decreto. Visando a apuração de responsabilidade. Então, aí sim, vai mandar também para a comissão de gestão de carreira, aqueles avaliadores ou servidores, né? Que descumprirem os prazos do decreto. Artigo oitavo, então no artigo sétimo nós tivemos as atribuições do departamento de recursos humanos. No artigo oitavo vai dizer. A avaliação periódica de desempenho ocorrerá em intervalos de 12 meses, que é aquilo que eu falei no começo, um ano. Contínuos, cujo período avaliativo compreenderá o primeiro dia do mês de julho até o dia 30 de junho do ano subsequente. Então, primeiro de julho até 30 de junho do ano subsequente, um ano é o período de avaliação. Artigo 9. A avaliação periódica de desempenho será realizada de maneira contínua durante o período avaliativo, através de formulários e sistema eletrônico próprio disponibilizados na rede digital interna da administração municipal. Concluindo com a disponibilização do resultado da avaliação em ciência do avaliado, que deverá ocorrer até o dia 31 de julho de cada ano. É importante lembrar que o artigo oitavo fala que é do dia 1º de julho até o dia 30 de junho do ano subsequente. E a avaliação, ela vai acontecer e vai chegar à ciência do avaliado até o dia 31 de julho de cada ano. Então, tem um mês para ser feita essa avaliação, ser feito todos os recursos e chegar ao final o resultado dessa avaliação. Então, é bastante importante se ater a esses prazos que nós vamos cobrar e muito. Artigo 10º. Compete ao superior imediato do servidor proceder os lançamentos e anotações correspondentes no sistema informatizado próprio. Compete ao superior imediato proceder os lançamentos e anotações correspondentes. Ou seja, como nós estamos dizendo, as anotações serão informatizadas e, claro, é o superior que deve fazer todos esses lançamentos. E aí vai dizer o que cabe ao servidor. Parágrafo 1º. Caberá ao servidor avaliado tomar ciência de sua avaliação mediante consulta no sistema digital interno informatizado. Ou seja, vai acessar lá e vai dizer, olha, ok, verifiquei qual foi a minha avaliação. Parágrafo 2º. Se o servidor avaliado não tomar ciência do resultado da sua avaliação no prazo previsto no artigo 9º desse decreto, será considerado cientificado na data do último dia previsto para o retorno do instrumento de avaliação. Ou seja, caso nós não tenhamos o servidor entrando lá para dar o ok, vai ser considerado que ele viu. Isso é algo objetivo. Então tem que tomar muito cuidado para você saber qual foi a sua avaliação, senão vai ser presumido que você teve conhecimento. Parágrafo 3º. Na situação de servidor que não atue junto a equipamento de acesso à rede digital interna, o superior imediato comunicará o resultado da respectiva avaliação ao mesmo, mediante a apresentação do anexo 3 do presente decreto, estabelecendo eventuais metas de melhoria e coletará sua ciência. Então imagina que ele não tem acesso à internet, não trabalha no equipamento que tem a condição dele avaliar, dele tomar conta, tomar ciência da avaliação. Então tem essa hipótese que o superior imediato vai comunicar o resultado da avaliação para ele e ele vai tomar ciência. Então no artigo 10º nós temos o que compete, essa competência do superior imediato e também do servidor em relação à ciência do que deve ser tomado ciência das avaliações. Artigo 11. Se o servidor estiver afastado durante a finalização da avaliação e for verificada a pendência ou informação para o lançamento no sistema informatizado, o avaliador dará ciência ao avaliado para, se desejar, oferecer eventual complementação no prazo previsto do artigo 9º. O artigo 9º é aquele que diz que a avaliação é de um ano, depois até o dia 31 de julho tem que ser lançado o resultado. Então se ele estiver afastado durante essa finalização, tiver qualquer tipo de pendência, o avaliado vai tomar ciência para complementar o que quiser até o final do prazo previsto do dia 31 de julho, que está previsto aqui no artigo 9º, 31 de julho de cada ano. Então é só aqui uma hipótese de afastamento. No artigo 12 tem, para a aplicação dos dispositivos das leis complementares, aí vem 66, 67 e 69, que é a dos servidores em geral 66, 67 da guarda e 69 da educação, a avaliação não será prejudicada nos casos de nomeação do servidor para carga em comissão ou função de confiança na administração direta. O que está dizendo aqui? Ou seja, para você avaliar o servidor, se ele estiver em carga de comissão ou função de confiança, ele não vai ter prejudicado a avaliação, ela vai acontecer mesmo assim. No caso de readaptação ou reabilitação do servidor, competindo ao avaliador descrever as atividades exercidas. Ou seja, só o encargo em comissão vai continuar sendo avaliado normalmente, no caso do inciso I, e no caso do inciso II, se for readaptado ou reabilitado, só o avaliador vai ter que descrever as atividades exercidas. Ou seja, aqui está dizendo que se você estiver em carga em comissão, você continua progredindo na carreira naturalmente, porque você vai ser avaliado, preenche os requisitos. É para que, uma vez que você tenha necessidade de colocar um cargo comissionado, a pessoa não diga, não, quero ir para o cargo comissionado, porque eu vou paralisar na carreira. Então, que permite a continuidade da progressão. O servidor não será avaliado quando apresentar faltas, licenças e afastamento, cuja somatória ultrapassar 245 dias no período avaliativo. Então, se tiver falta, licença ou afastamento, que ultrapassar 245, ou seja, 246, não vai ser avaliado. Ou, então aqui é ou, não é acumulativo, ou adquirir estabilidade após o dia 1º de março do ano da avaliação, que são aqueles três primeiros anos, que é uma questão também em Santa Barbara 10, que nós precisamos lutar para que tenha avaliação no período de estágio probatório. Então, artigo 13, quando não haverá avaliação, 246 dias no caso de faltas de licença e afastamento, ou tiver adquirido estabilidade após o dia 1º de março do ano da avaliação. Artigo 14, a avaliação periódica de desempenho, avaliará o desempenho individual do servidor no exercício de suas atividades no emprego público ocupado, com pontuação máxima de 100 pontos, e realizada por intermédio dos seguintes critérios. Avaliação da evolução da qualificação, avaliação funcional e avaliação de assiduidade. Então, são três. Avaliação da evolução de qualificação, quanto você melhorou, quanto você estudou. Avaliação funcional, o trabalho realizado, e avaliação de assiduidade, o quanto você esteve presente. Até agora, era feito tão somente a avaliação de assiduidade, que era uma grande reclamação nossa, por conta daqueles que não registravam o ponto, eles tinham 100%, e aqueles que registravam o ponto não tem. Ainda continua esta questão em relação à assiduidade. Quem não registra o ponto, que não tem falta, não tem nada, porque até mesmo o ajuste é feito, vai continuar com nota máxima nesse quesito. Mas, o que nós queríamos era o justo. Nós vamos continuar a fazer esse apontamento, mas agora tem as três avaliações. Artigo 15, a avaliação da evolução da qualificação será mensurada por cursos de complementação, atualização ou aperfeiçoamento profissional na área de atuação do servidor, com pontuação máxima de 10 pontos. Então, 10 pontos na avaliação, na evolução da qualificação. Então, olha só, são 100 pontos, 10 na avaliação da qualificação. E o que é da qualificação? Os cursos serão pontuados da seguinte forma. Cursos presenciais, meio ponto por hora realizado de curso. Cursos à distância, indicados pelo município, um ponto por hora realizado de curso. É 0,1, desculpe. Cursos presenciais, meio ponto. E aqui, no curso à distância, indicado pelo município, 0,1. Então, é um décimo ponto por hora realizado de curso. E no inciso terceiro, cursos à distância de livre iniciativa, 0,05 ponto por hora realizado de curso. Limitada a pontuação máxima em 5 pontos. Então, dos 10 pontos, você tem que somar 5 pontos entre o inciso primeiro e segundo. E pode somar 5 pontos no inciso terceiro. O parágrafo segundo diz que o município indicará cursos à distância oferecido pelas entidades integrantes do sistema S, instituições de ensino superior, devidamente reconhecidas pelo MEC, e escolas oficiais de órgãos públicos. Os pontos excedentes, a pontuação máxima admitida no parágrafo primeiro desse artigo, serão desprezados. Ou seja, fez mais que 10 pontos? Não importa. Pode ter feito 1.000. O importante é que vai só computar 10 pontos. Os pontos excedentes, a pontuação máxima admitida no parágrafo primeiro, serão desprezados, como está no parágrafo terceiro. No parágrafo quarto, para fins de computo, ou seja, de somar a pontuação da avaliação da evolução da qualificação, serão aceitos apenas certificados de conclusão de cursos com no máximo 24 meses da data final de conclusão. Ou seja, tem que ser feito nos últimos dois anos. Então, essa é a questão do parágrafo quarto, os cursos certificados de conclusão, 24 meses da data final de conclusão, é que serão aceitos os últimos dois anos, então. Os cursos deverão ser pertinentes à área de atuação do servidor público, cuja validação se dará pela chefia imediata. Então, tem que ter uma pertinência ao trabalho realizado, e aí a chefia é que vai validar, dizendo que tem pertinência. No parágrafo sexto, os certificados dos cursos à distância devem obrigatoriamente trazer dispositivo que permita avaliação no site organizador do concurso. Ou seja, não é só fazer o curso, tem que ter uma validação, desculpe, a validação. Não basta tão somente fazer, tem que validar no site organizador do concurso para ter a legalidade e conseguir também, de uma forma objetiva, válido o curso realizado. Os cursos serão utilizados em apenas uma avaliação periódica de desempenho, desprezados eventuais horas de acidentes e não serão utilizados no período seguinte. Então, vale por dois anos. Se você aplica aqui, não vai utilizar essas horas para o próximo período de avaliação. Parágrafo oitavo, não serão computados para efeitos de pontuação na avaliação da evolução da qualificação os títulos utilizáveis para evolução vertical. Então, se você tiver título, por exemplo, de graduação, pós-graduação, utilizados na evolução vertical, não vai ser utilizado para o cômputo dessa evolução que nós temos na evolução horizontal. Então, não vai poder ser utilizada a mesma coisa para as duas evoluções. Parágrafo nono. Os cursos mistos realizados em ambas modalidades, presencial e à distância, serão pontuados em separado pelas horas da forma de realização, conforme o parágrafo primeiro desse artigo. Então, vai ser feita a diferenciação do presencial e também à distância, separado pelas horas, conforme aqueles percentuais acima colocados nos incisos. Eventuais custas referentes aos cursos regrados nesse artigo são de responsabilidade dos servidores. Aqui tem uma ressalva que já faço, porque nós teremos demandas judiciais em relação a isso, porque nós temos julgados do Tribunal Regional do Trabalho dizendo que cursos deveriam ser remunerados com horas extras. Então, já vou fazer um apontamento para a administração em relação a isso, por conta do pagamento de horas extras, porque é para a evolução da qualificação funcional para trabalhar. Então, deveria ser pago horas extras em relação a esses cursos. Importante mencionar isso, porque o parágrafo décimo está dizendo que não vai ser de responsabilidade dos servidores as custas do curso, mas é necessário discutir as horas extras quando você fez esses cursos. Parágrafo 11, o cômputo da avaliação da evolução da qualificação se dará ao final do período avaliativo nos moldes do anexo 3, que é a parte integrante desse decreto. Então, a contagem final nós vamos ver um pouco mais abaixo. Não serão computados para efeitos de pontuação na avaliação da evolução da qualificação. Os cursos periódicos de atualização requeridos pelo município e os obrigatórios para exercício da função. Aquilo que é obrigatório, então, não vai ser colocado no cômputo. Até porque nós estamos buscando aqui o algo a mais, tá bom? Então, em relação a esta modalidade de avaliação, são 10 pontos da evolução da qualificação. Tem aqui os cursos presenciais, curso à distância e também indicado pelo município e delivery iniciativa. Tudo correlacionado à função exercida, tá bom? No artigo 16 diz, avaliação funcional refere-se à aferição do desempenho individual nas tarefas e atividades atribuídas ao servidor com pontuação máxima de 20 pontos. Então, agora nós vamos ter, tem avaliação qualificação 10 pontos e agora avaliação funcional 20 pontos. A avaliação funcional será efetuada através da indicação de incidentes críticos avaliativos com valores pré-definidos, que serão a cada evento subtraídos da nota máxima de 20 pontos, conforme descrição e pontuação descrita no anexo 1, parte integrante desse decreto. Então, o que acontece? Ele parte em 20 pontos e aí a cada situação de incidentes críticos que tenha havido, a cada evento ele vai ser subtraído da nota máxima de 20 pontos. Então, se você não tem problema algum, 20 pontos. Se você tem os problemas lá em incidentes críticos, aí nós vamos ter a subtração. No parágrafo 2 diz, os incidentes críticos serão registrados em formulário próprio com direito à ampla defesa e contra-argumentação fundamentada por parte do servidor avaliado. Então, nós vamos ter depois essa discussão do que são incidentes críticos, mas sempre vai ter a ampla defesa e o contraditório a cada situação apontada que houve para que nós tenhamos também a justiça. Parágrafo 3º. Após a defesa e contra-argumentação do servidor avaliado, caberá a chefia dirimir quanto à aplicação do incidente crítico em questão. Disse que houve. Fez a defesa, depois tem julgamento em relação a isso. Tá bom? Parágrafo 4º. Na avaliação funcional, serão avaliados os seguintes critérios. Então, avaliação funcional. Eficiência disciplina. Refere-se ao desenvolvimento das atividades do emprego, de forma planejada e organizada dentro dos padrões estabelecidos e desempenho com zelo, presteza e qualidade das tarefas que lhes forem cometidas. Observância de preceitos, normas legais, submissão aos regulamentos, diligência na utilização de equipamentos e materiais, visando a sua conservação e economia, uso de trajes, convenientes e serviços, de uniforme quando for o caso. Inciso 2º. Aqui fala de uniforme quando for o caso, porque a prefeitura tem hoje muitos servidores sem uniforme porque ela não compra. Subordinação. Refere-se ao respeito da hierarquia, acatamento das requisições e tarefas, ainda que não rotineiras, mas correlatas às atividades do seu emprego. Dedicação ao serviço. Refere-se à indicativa, proposição de soluções adequadas às questões ou dúvidas surgidas do trabalho. Contribuição com novas ideias, tendo em vista as necessidades da unidade, cooperação com os colegas de trabalho, objetivando resultados satisfatórios. Dedicação aos serviços. Conduta laboral. Refere-se ao correto procedimento do servidor, a probidade, cortesia, urbanidade, lealdade, sigilo profissional, decoro, respeito aos colegas e comportamento adequado, tanto nas relações pessoais quanto nas relações de trabalho. Então, tudo isso aqui previsto no parágrafo 4º da avaliação funcional tem que ser transformado em algo objetivo. Não pode ser, eu acho. Parágrafo 5º. A reincidência dos incidentes críticos dentro de cada critério implicará na multiplicação da pontuação pelo número de ocorrência para fins de subtração naquele registro. A apuração da pontuação fica limitada ao desconto de 20 pontos, desprezando seu excedente. Ou seja, mesmo que ele tenha menos 40, vai tirar só 20 pontos, até porque é o máximo nessa avaliação aqui. Parágrafo 7º. O cômputo da avaliação funcional será ao final do período avaliativo nos modos do anexo 3, parte integrante desse decreto. Artigo 17. Avaliação da assiduidade. Aqui, novamente, infelizmente, ficou a grande parte 70 pontos pela presença. Volto a dizer, aqueles que não registram o ponto, como ficarão? Com a nota máxima de 70. Refere-se à frequência do profissional em período avaliativo, incluindo os afastamentos legais, sendo aferido através da informação de registro de frequência constante do sistema de folha de pagamento do município com a pontuação máxima de 70 pontos. Vamos lá agora. A assiduidade será mensurada anualmente de acordo com o período avaliativo, conforme a tabela dos pontos descrita no anexo 2, que é a parte integrante desse decreto. Então, a gente vai ver mais abaixo. Somente serão avaliados e pontuados pela assiduidade os servidores submetidos ao controle de jornada, ainda que nomeados em função de confiança ou encargo em comissão. Quando no parágrafo 2º coloca essa situação, somente serão avaliados e pontuados pela assiduidade os servidores submetidos ao controle de jornada, está dizendo que mesmo aquele que não registra o ponto tem um controle. Então, agora, é necessário exigir esse controle mesmo aqueles que não registram o ponto. Chegou atrasado, é preciso também ter o desconto. E no parágrafo 3º diz, Aos servidores designados em função de confiança ou carga em comissão, os eventos relacionados à assiduidade, ou seja, teve um afastamento, chegou atrasado, serão utilizados apenas como critério de pontuação na avaliação periódica de desempenho, sem efeitos financeiros, sejam em desconto por ausência ou pagamentos de horas extras. Ou seja, eles estão dizendo, olha o que está dizendo o parágrafo 3º, está dizendo o seguinte, que vai ser utilizado para tirar ponto, mas não para ter perdas. Aos servidores designados em função de confiança ou encargo em comissão, os eventuais relacionados à assiduidade serão utilizados apenas como critério de pontuação, sem efeitos financeiros. Ou seja, vai poder continuar fazendo o bem bolado de pagar a hora no sábado ou em outro evento, se faltou, mas vai ser retirado da avaliação. É necessário acreditar na boa fé dos gestores, mas acho pouco provável que vai ter esses apontamentos. Embora a letra da lei tenha dizendo que, olha, você chegou atrasado, o chefe vai aqui e vai dizer, olha, você chegou atrasado, você já é uma função de confiança minha. Eu não vou dar um jeitinho para você não, você vai perder na avaliação. É necessário acreditar que está na letra da lei, mas é isso que está dito aí. Parágrafo 4º, o cômputo da avaliação da assiduidade se dará ao final do período avaliativo nos modos do anexo 3, parte integrante desse decreto que nós vamos ver na sequência. A apuração da nota final da avaliação, periódica de desempenho, será obtida pela somatória simples dos pontos dos critérios da avaliação da evolução da qualificação, evolução funcional e avaliação da assiduidade, conforme o formulário. Então, aqui, como vai compor a nota? Lembrando que a assiduidade é 70 pontos, a avaliação da qualificação é 10 e a funcional é 20. Todo procedimento da avaliação periódica será realizado via sistema digital, não podendo o servidor alegar desse conhecimento das notificações inseridas. Então, o servidor vai ter que ficar muito atento para os prazos para que ele possa reclamar caso não tenha sido a contento que ele pediu. O servidor municipal que discordar do resultado da sua avaliação poderá protocolizar recursos no prazo de 5 dias contados do último dia fixado para a ciência nos termos do artigo 9 desse decreto. Competindo lei, apresentar por escrito as razões da discordância da avaliação. Dois, endereçar o recurso à área de avaliação e desempenho da Secretaria Municipal e protocolizar no setor de protocolo dessa municipalidade. Então, tem que estar dentro do prazo, lembrando que o prazo final é 31 de julho, então tem que ter os 5 dias do último dia fixado para a ciência, tem que apresentar o recurso por escrito e tem que protocolar no setor de protocolo da Prefeitura endereçado para a administração. O servidor somente poderá recorrer dessa avaliação de desempenho. Ou seja, aqui está dizendo que ele não vai poder recorrer na avaliação da assiduidade e da qualificação, o que é um absurdo. Porque como que pode, né, falando na avaliação, como que vai poder falar em relação à assiduidade e em relação à qualificação, se também são critérios objetivos. Então, é um absurdo também não poder recorrer da avaliação de desempenho, que é bastante importante, só da avaliação de desempenho. É importante que todos, né, todas as etapas, elas possam serem recorridas aí. No artigo 21, nós temos que todos os recursos deverão ser encaminhados à área responsável de avaliação de desempenho da Secretaria Municipal de Administração para controle e, posteriormente, encaminhamento à Comissão de Gestão de Carreira. Só está dizendo o trâmite interno aí, que vai primeiro para a administração e depois para a Comissão de Gestão de Carreira. O recurso somente será provido quando a avaliação de desempenho houver sido executada em desacordo com o decreto, houver sido manifestamente injusta, houver sido baseada em fatos comprovadamente inverídicos. Então, está dizendo os fundamentos objetivos para dizer que a avaliação de desempenho não foi feita de forma que deveria. Artigo 23, o prazo final para julgamento dos recursos pela Comissão de Gestão de Carreira será de 10 de dezembro do ano da avaliação. Então, por conta do número de recursos que pode vir no mesmo ano, até o dia 10 de dezembro é o prazo final para julgamento destes recursos. Artigo 24, as disposições deste decreto aplicam-se a todos servidores públicos, exceto os pertencentes ao Departamento de Água e Esgoto. O Departamento de Água e Esgoto tem legislação própria. Artigo 25, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1º de julho de 2022, revogando seus decretos 5191 de 2011 e 5192 de 2011. Então, nós vemos que as duas gestões anteriores, do ex-prefeito Denis Andia, nada fez em relação a isso, uma gestão que começou em 2013, ainda é da época do prefeito Mário Reis, esses decretos. Que agora o prefeito Rafael Povezão está fazendo por conta da Comissão Especial de Inquérito que a gente realizou, por conta do trabalho que nós temos feito aqui na Câmara Municipal para que isso aconteça. Só que a gente precisa melhorar esse decreto que na minha concepção está equivocado em diversos pontos em relação às horas extras, assiduidade e também em relação aos recursos. Anexo 1. Eficiência, disciplina, subordinação, dedicação ao serviço e conduta laboral. Dois pontos subtraídos em relação à avaliação funcional. Tabela de pontos da avaliação de assiduidade. Quantidade de horas ausentes de injustificada? 70. Se não faltou nada, 70. E aí nós temos depois a quantidade de horas e a subtração de acordo com a quantidade de horas aqui, colocada. Dizendo para todos que a gente fica à disposição para explicar qualquer dúvida que se tenha. No anexo 3 tem aqui a avaliação final, avaliação periódica de desempenho. Depois tem os pontos colocados na avaliação funcional. A avaliação da assiduidade, então nós teremos a avaliação de qualificação, avaliação funcional e avaliação de assiduidade. A nota final depois da ciência do servidor. Também em relação aos cursos tem aqui a forma de apresentação, as horas totais colocadas. Este decreto ele está disponível no site da Prefeitura, decreto 7.330. Na minha concepção ele atende a lei? Só que nós precisamos melhorar muitas coisas em relação às horas extras a serem pagas nos cursos de qualificação, em relação à assiduidade, hoje 70 pontos é muita coisa em relação à assiduidade. Os comissionados continuam ainda previstos ali que eles perdem em caso de não chegar no horário, mas tem aí aquela questão da perda de salário, eu concordo, entendo, mas tem ainda a dificuldade de você apurar isso objetivamente se vai acontecer mesmo. Em relação aos recursos deveria ser possível recorrer de tudo, não só da avaliação funcional. Então eu expliquei o decreto completo, agora eu preciso que vocês me mandem as dúvidas, já vou pedir para a Prefeitura explicações quanto a isso e vamos lutar juntos. No final, eu agradeço o Prefeito Rafael Pabezan por ter atendido essa demanda em relação ao plano de carreira, nós temos outras ainda, só o começo, mas já começamos bem com o ano e meio de mandato, essa conquista em relação ao plano de carreira, a comissão especial de crédito feita, a gente vai continuar lutando pelos servidores, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade. Lembrando que é um decreto que o jurídico aprovou da Prefeitura, lembrando que não passa pela Câmara Municipal, então nós vereadores não temos nada a ver com esse decreto, a gente não ajudou a construí-lo, então por isso que agora nós estamos reclamando em relação a esses pontos que eu acho que são injustos. Valeu? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, galera! Tchau!